Olá, boa noite. Boa noite. Polêmica na votação do Plano Estadual de Educação. Texto sobre gênero e sexualidade desagrada religiosos e provoca debate no Parlamento Gaúcho. Na mira da fiscalização. Câmeras de monitoramento vão auxiliar na aplicação de multas de trânsito em Porto Alegre. Distração ao celular provoca multas e acidentes com motoristas e pedestres. Com maior taxa de infecção por HIV no país, cresce a importância do teste rápido de AIDS no Rio Grande do Sul. Novidades em tecnologias para transporte e logística são destaque na TranspoSul em Porto Alegre. Na segunda reportagem especial sobre o frio, as delícias da gastronomia de inverno na região sul do estado. E em Injuí, uma exposição mostra instrumentos de tortura utilizados na Idade Média. Você vai ver agora os principais fatos do dia, na capital e no interior do estado. A gente começa com um alerta aos condutores que circulam no trânsito de Porto Alegre. Dentro de poucos dias, a empresa pública de transporte e circulação, a EPTC, vai começar a usar as câmeras de monitoramento espalhadas pela capital para multar os motoristas infratores. Uma mudança recente em uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito permite autuações por videomonitoramento nas vias urbanas, desde que devidamente sinalizadas. De janeiro a maio deste ano, foram registrados mais de 7.600 acidentes de trânsito em Porto Alegre. O cruzamento da Avenida Ipiranga com a Silva Só é um dos pontos mais frequentes de acidentes de trânsito na capital. E as imagens da câmera de monitoramento instalada pela EPTC vão servir não só para fiscalizar os motoristas, mas também para multá-los. A medida será aplicada em até 15 dias pela EPTC, nas principais vias e cruzamentos videomonitorados da cidade. O objetivo é reduzir as infrações, já que muitos condutores só respeitam as leis de trânsito na presença dos agentes de fiscalização. A nossa intenção não é sair imediatamente utilizando as câmaras para autuar todo mundo. A nossa preocupação é a vida, a nossa preocupação é quem coloca em risco os usuários da vida, quem não para numa faixa de segurança, que coloca em risco o pedestre, quem ultrapassa o sinal vermelho, que pode causar um acidente bastante grave. Então tem que se adequar, inclusive, o número de efetivo do pessoal que trabalha aqui no monitoramento, e não só para visualizar como fazíamos até hoje, como também podemos autuar. Os motoristas dizem o que pensam da iniciativa. Eu acho interessante porque tem gente cometendo muita inflação de trânsito. É bacana, porque daí não pega bastante gente, passa o sinal vermelho, que não respeita. É, teria que ter as duas partes para montar os motoristas, mas também teria que ter um policiamento para o motorista que fica parado na cidadeira e não sofrer um assalto, né? Ao todo, existem 115 câmeras de monitoramento de trânsito em Porto Alegre. E só nos primeiros quatro meses do ano, quase 24 mil motoristas foram autuados no trânsito gaúcho pelo uso de celular ao volante. Cerca de 9 mil somente em Porto Alegre. É, mas se engana quem pensa que a distração ao celular atrapalha apenas quem está ao volante. De tanto olharem para a tela do telefone, os pedestres também se descuidam dos perigos da via. Quando a atenção vai para o celular, muita gente simplesmente esquece de olhar para frente. E aí, qualquer obstáculo ou desnível na calçada pode se tornar uma armadilha, virar acidente. Cruzar a rua, então, é ainda mais perigoso. Ficou quase atropelado, não viu o carro. Quase foi atropelado. Não viu o carro, não viu o carro. Não viu o carro, não viu o carro. Não estava fechado para mim. Às vezes dá uma tropeçada, assim, né? Às vezes bate nos outros, né? Sem querer, mas é raro, né? Porque fica olhando o celular, mas fica sempre cuidando, né? Às vezes não tem um buraco, carro, né? Cidade grande, a gente tem que cuidar, né? Hoje, esse smartphone, tudo o que a gente tem está dentro deles, né? Conforme uma pesquisa do Ibope de 2013, os brasileiros passam, em média, duas horas e meia por dia olhando para a tela do celular. Mensagem, WhatsApp, né? Essas coisas assim. Não tem como ficar sem olhar. Já passei de onde tinha que ir, né? Já perdi o rumo, como se diz, né? Já. Estava esperando uma mensagem de alguém, acho que foi de um filho, uma coisa assim, e tinha que ser naquela hora, e aí tinha que responder, e aí começa a pi, 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 né? Nos Estados Unidos, uma pesquisa feita por uma universidade de Nova York aponta que 10% dos pacientes que chegam ao pronto-socorro com fraturas se machucaram quando estavam assim, com o celular na mão, andando distraídas pelas ruas. Aqui no Brasil, essa distração também é comum, mas não só entre os pedestres, também entre os motoristas. Só que a combinação de celular com direção pode ser fatal. Basta um descuido para causar o acidente. Um taxista, inclusive, me bateu quando eu estava no telefone. Especialistas em educação para o trânsito explicam que o uso do celular ao volante diminui o tempo de reação do motorista e aumenta em 400% o risco de acidentes. Conduzir um veículo necessita de toda a atenção disponível ali para o condutor. E se daqui a pouco eu estiver utilizando um telefone celular, nos dias de hoje, esses aparelhos são os smartphones, muitas vezes, por ser mais barato, você mandar um WhatsApp, falar via Messenger, vai aumentar esse tempo de reação, então o risco de eu me envolver em um acidente de trânsito vai ser muito maior. Quem for flagrado usando o celular ao dirigir leva multa de R$ 85,13. Também perde quatro pontos na carteira. E deputados estão votando neste momento na Assembleia Legislativa o Plano Estadual de Educação. O documento, elaborado em 2014, deve ser alinhado ao Plano Nacional de Educação, já em vigor. Ao todo, foram apresentadas 58 emendas. O documento discute temas como a erradicação do analfabetismo no Estado e o acesso de todos à educação. Questões de gênero e de direitos humanos geram polêmica. O embate começou nas galerias do plenário, entre os que são contra e os que são a favor da inserção de temas de gênero e orientação sexual no plano estadual de educação. A educação moral das crianças deve ficar a cargo da família. Talvez não em uma sala de aula de primário, etc. A gente entende que precisa sim ser debatido em sala de aula com todos os estudantes a respeito da sexualidade, a respeito da diversidade, para até poder combater o preconceito que é a homofobia que mata milhares e milhares de jovens no Brasil hoje. O texto da proposta contém 20 metas e estratégias. A maioria dos itens contempla questões de gênero e orientação sexual. Das 58 emendas propondo mudanças no plano, 36 foram encaminhadas pela bancada do governo. E grande parte delas pede a retirada da expressão gênero e sexualidade do documento. Aquilo que o Plano Nacional de Educação tirou, nós aqui também tiramos. Acho que a questão de gênero não precisa estar apontada dentro. Em cada parágrafo, em cada artigo, como estava colocado. Direitos humanos é todo ele contempla com igualdade. É sem racismo, é contra o racismo, contra a desigualdade, a favor dos direitos humanos, mas cada um dentro daquilo que quer ser na sua vida. Para a deputada Manuela Dávila, relatora do Plano na CCJ, a retirada das questões de gênero do Plano de Educação é um retrocesso. Nós vamos lutar, como lutamos há muito tempo, para que as escolas sejam um ambiente de construção de uma sociedade melhor. Essa sociedade melhor passa necessariamente pelo combate ao racismo, pelo combate à homofobia e pela compreensão de que nós, seres humanos, somos todos iguais, independente das diferenças que tenhamos. Essa é a escola que nós defendemos, uma escola da paz, uma escola contra a intolerância. E é por isso que nós estranhamos a posição de retirada de toda a parte de direitos humanos do Plano Estadual de Educação. Os temas raciais e religiosos também foram discutidos no plenário. O deputado Pedro Ruas, do PSOL, defendeu questões indígenas no plano. O respeito às escolhas religiosas do aluno foi uma emenda proposta pelo deputado Unay. Policiais civis e militares realizaram hoje uma operação para prender os envolvidos na maior chacina ocorrida no Rio Grande do Sul nos últimos 14 anos. A operação, batizada de caça-fantasmas, começou ainda na madrugada. Pelo menos 110 policiais cumpriram 29 mandados de prisão temporária e 12 de busca e apreensão. A ação ocorreu simultaneamente nos municípios de Cidreira, Porto Alegre e Eldorado do Sul. Ao todo, 21 pessoas foram presas. O crime foi no dia 12 de abril e deixou 6 pessoas mortas em uma pousada na praia de Cidreira, litoral norte. De acordo com a investigação, a motivação da chacina foi o tráfico de drogas e a disputa por pontos de venda. E já está em funcionamento o primeiro centro de bem-estar animal do Estado. A unidade fica em Canoas, na região metropolitana. O hospital veterinário foi projetado para atender animais de rua e de famílias de baixa renda. O local conta com consultório médico e blocos cirúrgicos e tem capacidade para castrar até 200 animais por mês. O centro faz parte de todo um programa de atendimento a animais de rua feito pela Prefeitura do município. Já a construção no local estava dentro das prioridades eleitas pela população no orçamento participativo de 2010, mas a obra começou somente em 2013. O espaço de atendimento animal funciona no bairro Igara, na região central da cidade. Dados do Ministério da Saúde mostram que o Rio Grande do Sul tem o maior índice de infectados com HIV do país. Nesse contexto, se torna cada vez mais importante o acesso ao diagnóstico através de testes rápidos. O serviço é oferecido de graça nos postos de saúde da capital. Quando o paciente realizava teste para DST e AIDS, era preciso aguardar longos 30 dias pelo resultado. Desde que surgiu o teste rápido, no final de 2011, essa realidade mudou. O exame é fácil, rápido e gratuito. O resultado sai em cerca de 20 minutos e é comunicado na hora por um profissional treinado. No caso do HIV, ele é um teste diagnóstico. Então, se ela tiver um resultado ali de que seja positivo, seja reagente, ela já vai sair de imediato com um agendamento para fazer outros exames para ver qual é a situação dessa infecção que ela se encontra. Se ela precisa fazer um tratamento de imediato, se ela vai precisar de algum especialista ou se ela vai ser acompanhada na própria unidade de saúde. O acesso fácil ao teste aumentou o número de diagnósticos positivos no Estado. São 41,3 novos casos para cada 100 mil habitantes. É mais do que o dobro da média nacional. Somente em Porto Alegre, no ano passado, foram realizados 32 mil exames. 2% das gestantes que fazem o teste na rede pública estão infectadas com o vírus. Nós temos aí crianças ainda nascendo com a possibilidade de ter o HIV. Então, isso é um índice bastante elevado para a nossa cidade e que nos deixa bastante preocupados com relação à feminização da epidemia. A cada um milhão de reais investidos na construção civil, são gerados 70 empregos diretos e indiretos. Em época de desaceleração da economia, o mercado busca alternativas para o setor. O setor da construção civil viveu o boom imobiliário e agora enfrenta o cenário nacional da crise. Os últimos cortes no orçamento da União foram de mais de 25 bilhões no PAC e de quase 6 bilhões no Minha Casa Minha Vida. Mas o clima na apresentação de uma das maiores feiras do setor no país é de superação. O economista convidado pelo ConstruSul considera uma mudança de quadros, com o anúncio de 198 bilhões para o programa de investimento em logística. No momento que ele reduz o financiamento, mas investe através do programa de investimento em logística, como está sendo anunciado, em infraestrutura, isso vai ser, de certa forma, um efeito indireto muito importante para a construção civil. A feira, que acontece de 5 a 8 de agosto, será maior do que as anteriores, reunindo 560 expositores de toda a cadeia da construção civil, apostando em novidades para promover eficiência e redução de custos. As empresas lançam produtos tudo focado nesses dois motes, né? E tem empresas que vão lançar produtos aqui na área de química de argamassa, que reduzem em 30% o custo total da operação de jogar argamassa na parede. Esta empresa de Novo Hamburgo, que tem outras três plantas na Bahia, no Ceará e na Argentina, participa desta e de outras feiras internacionais. Aqui, a aposta para crescer em tempos de crise foi antecipar a reestruturação da empresa. O grupo hoje está com 500 funcionários. Desde o ano passado, eles começaram a reduzir custos fixos e viraram o ano ajustados em relação à queda do consumo de tintas decorativas e industriais. Com planejamento, podem sair na frente. A gente está olhando para os outros mercados e dizendo como nós vamos ocupar esses espaços onde alguns concorrentes mais fragilizados começam a abrir para que a gente possa entrar. E apesar da crise, empresários do setor de transportes ainda estão otimistas. Eles apostam nas novidades das áreas de transporte e logística para alavancar as vendas. A feira reúne 50 expositores, entre empresas de veículos e de serviços relacionados ao mercado de transportes. Caminhões modernos e bem equipados como este são os negócios mais procurados. Esse caminhão vem com o sistema via satélite. Você hoje, com o seu celular em casa, você consegue acompanhar todo o movimento, o que o caminhão está fazendo, qual a média que ele está fazendo, o trajeto que ele está fazendo hoje com o seu celular em casa. Os serviços de rastreamento também se destacam. O sistema de rastreamento começou na necessidade de se ter segurança e ele foi avançando para outras áreas. Para a área de logística, para a área de manutenções, controle de jornada, que é um forte sistema nosso também. Na edição do ano passado, o evento movimentou 192 milhões de reais. Conforme o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logísticas do Estado, apesar de um aumento econômico ser desfavorável, as empresas estão empenhadas em oferecer boas condições de negociação. O mercado, de uma maneira geral, ele se acostumou a programar suas compras para a feira. Por quê? Porque aqui é um bom local para se fazer negócios. As montadoras vêm agressivas, os expositores estão agressivos buscando os clientes. Então, aqui é um local de fazer negócio. Além da venda de veículos e equipamentos, a TranspoSul tem uma programação de 29 palestras sobre mercado e logística, gestão, economia, entre outros temas. A feira ocorre até o dia 25 de junho. O horário de visitação é da 1 da tarde às 10 horas da noite. E neste inverno, a previsão dos meteorologistas é de aumento no volume de chuvas, que podem ficar acima da média de anos anteriores. Um panorama que surpreende quem mora no sul do estado, já que até pouco tempo a realidade era de seca. Confira na reportagem da TV UCEPEL, de Pelotas. Até poucos dias, os municípios da zona sul do estado enfrentavam uma situação de seca. Agora, o cenário é diferente. O alerta é para o possível excesso de chuva no período entre o inverno e a primavera. Segundo o meteorologista Júlio Marques, o volume de chuva deste ano vai ser maior do que o ano passado, ultrapassando a quantidade normal, que varia entre 130 e 140 milímetros. Nós estamos com a evolução do evento Euninho, o aquecimento das águas no Pacífico Equatorial. Essas águas mais aquecidas é um indicador que a circulação está favorável para concentrar mais umidade aqui na nossa região. Esse excesso de chuva causa grande impacto, afetando a salinidade da água, podendo prejudicar a pesca na Lagoa Mirim. Além disso, prejudica também as atividades da área agrícola. Principalmente na hora de colher essas culturas de inverno, por excesso de chuva, pode ter algumas perdas, algum transtorno. No preparo, o manuseio das culturas de verão, como ocorreu o ano passado com o arroz, que houve um retardo no plantio em função do excesso de chuva. Embora a previsão seja de muita chuva para os próximos dias, a Defesa Civil ainda não recebeu nenhum alerta sobre a possibilidade de precipitação, além da quantidade normal. O mais importante possível é a colaboração da comunidade. A comunidade que não jogue lixo. Nós tivemos vários problemas com lixo nas bombas. O nosso trabalho é incessante quando chove, com as bombas funcionando e a limpeza das bombas por causa do lixo. Nós temos esse problema e pedimos à comunidade que tenha um cuidado para que não cause mais transtornos, além daqueles já necessários. Chuva e frio combinam com uma alimentação mais calórica. E alternativas de locais não faltam na capital nacional dos doces. Na Praça Central de Pelotas, os casarões e as cafeterias dão o tom do inverno. E é de lá que vem a segunda reportagem da série sobre a estação mais fria do ano. Uma parceria com a TV UCEPEL. Pelotas no inverno tem características que fazem com que a cidade ganhe um ar diferente. O clima úmido dá uma sensação térmica menor, algo que agrada aqueles que gostam das temperaturas mais baixas. Olha, eu trabalho há anos na rua e adoro o inverno. Porque o inverno tem sua vantagem. A pessoa se alimenta bem, dorme bem. Ah, o inverno, eu acho úmido, mas eu gosto. Então, é um friozinho, quando faz um frio, é um friozinho gostoso, né? O cinza do céu ajuda a compor o cenário de inverno. Para quem tem um tempinho sobrando, vale a pena dar uma paradinha para observar os casarões antigos no entorno da praça, que contam um pouco da história de Pelotas. E o frio é um convite para apreciar a boa gastronomia. Ele pede os pratos e aquelas bebidas mais quentes. E aqui em Pelotas, a gente tem um atrativo a mais. Conhecida por ser a terra do doce, os doces encantam quem passa por aqui. Melhor que o outro, a gente não para de experimentar. São uma delícia. É a época do ano que a gente diz assim, que a gente mais engorda. Porque tudo pede uma comida mais quente, mais calórica. Então, é a época para isso mesmo, né? Com o friozinho típico do sul do país, convida a andar pelo centro histórico e provar seus sabores. A tortura na era medieval é tema de uma exposição itinerante que até o mês que vem está em Ijuí, na região noroeste. A mostra traz mais de 40 instrumentos utilizados em torturas. Um trabalho feito para que fatos da história não sejam esquecidos. A reportagem é da TV Ijuí. Foram 10 anos de pesquisa para montar a exposição que surgiu em 1985 na Itália. Todos os 40 instrumentos de tortura utilizados no período da Inquisição vieram da Europa. Cada instrumento exala a história de uma era em que a tortura era vista como uma prática normal. Os instrumentos eram utilizados como castigo a quem descumprisse as normas da Igreja Católica Romana. E mais tarde, alguns deles passaram a ser utilizados na época da escravidão. Logicamente que tem um trabalhinho por trás, né? Eu, por exemplo, tive que estudar muito para poder chegar aqui e transmitir uma história tão pesada de uma maneira leve. Então, tu acaba brincando um pouquinho, né? Porque a gente sabe que a tortura na época da Inquisição foi uma história pesada. Foi uma história muito cheia de violência. Então, mas não pode ser escondida, né? Ela tem que ser mostrada para que isso não se repita mais. Durante a exposição, são recolhidas assinaturas com a intenção de sensibilizar e zelar pela Declaração Universal Universal dos Direitos Humanos. Mostrar que toda essa violência, toda essa crueldade não traz os direitos humanos. A violência não leva aos direitos humanos. Direitos humanos é tratar uma pessoa bem, é ser gentil com essa pessoa e não com violência. O Brasil é o sexto país a receber a mostra e o primeiro da América do Sul. A exposição é realizada pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo de Ijuí, em parceria com a Associazione Ricercatori Stroriti d'Italia. A Mostra Internacional de Instrumentos Medievais de Tortura segue aberta ao público até o dia 19 de julho no Salão de Eventos da Igreja Metodista. E nós encerramos o 2ª edição com uma homenagem à memória do cantor, ator, humorista e transformista Antônio Jair dos Santos, conhecido no meio artístico gaúcho como Dandara Rangel. Ele morreu hoje, aos 51 anos, vítima de câncer. Nós voltamos amanhã, às 7h30 da noite, com novas informações. Boa noite para você e até lá. Até amanhã. O Salão de Eventos Medievais de Tortura O Salão de Eventos Medievais de Tortura O Salão de Eventos Medievais de Tortura